Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje, como já combinado com vocês, sexta-feira, eu estou trazendo um vlog mostrando um pouco sobre como está sendo a vida aqui nos Estados Unidos na verdade hoje eu trago para vocês dois lugares no qual eu visitei e eu não postei vídeo já era para eu ter colocado esses vídeos aqui no YouTube já fazia tempo mas por conta de correria do dia a dia, enfim, eu não consegui colocar então eu vou mostrar para vocês alguns lugares que eu visitei um deles foi tipo um fliperama que eu visitei aqui, tipo um arcade então tinha kart, tinha boliche, tinha alguns fliperamas para você jogar e eu vou mostrar, vou de repente comentar um pouco com vocês sobre e o segundo lugar foi um dia que eu estava aqui com a minha família eu recebi minha prima aqui na minha casa e nós fomos no The Edge que é como se fosse um observatório lá em Nova York então eu vou mostrar um pouco para vocês o frio que estava lá, a situação e a vista que também é bem legal bom, bora para o vídeo bem galera, aqui no computador eu vou mostrar para vocês um pouco do lugar onde eu fui então aqui era o lugar, tá? onde eu fui estava vazio, a gente chegou bem cedo como vocês podem ver é bem grande assim, tem bastante coisa eu vou detalhar algumas coisinhas, mas não muita coisa porque eu fiquei mais empolgado em me divertir e aproveitar do que qualquer coisa não dá para ver ali, tem um carrinho de bate-bate tem aquelas maquininhas para levar seu dinheiro, que levou bastante dinheiro aqui já sou eu entrando no kart aqui para mostrar para vocês como é o carrinho é assim, o carrinho é legal diferente ali, todo feliz todo feliz, nunca andei, né cara olha lá a pistinha é bem pequenininha, bem legal mesmo lá na pista, galera, eu não podia filmar não podia ficar com o celular enquanto dirigia é uma pena, eu achei muito ruim isso mas aí tinha alguns momentos que minha mulher ela conseguiu filmar algumas coisinhas então aqui foi um dos momentos que foi uma hora que parou lá, não sei porque eles paravam de vez em quando para mostrar algumas cores, para arrumar alguma coisa, sei lá então aqui é uma dessas horas e aqui no final sou eu fazendo graça em primeiro lugar mas não tem essa de primeiro lugar porque não dava para correr, você tinha que tomar cuidado, enfim mas foi bem legal então essa foi a parte do kart deixa eu tirar uma onda aqui, aquelas motinhas não sei se vocês tiveram um fliperama aí perto da casa de vocês mas eu quando era novo, de vez em nunca meu pai me levava no shopping, assim, bem pouco e eu brincava com essas motinhas que tinham num shopping perto da minha casa era bem legal também não dá hora brincar com isso aqui tinha esse aqui também de tiro, bem legal terminator salvation e tal era legal, me diverti, joguei um pouquinho tinha um carrinho do lado ali também, como vocês estão vendo fast inferior supercars, era legal aqui eu fiz um vídeo para mostrar algumas maquininhas essa aí é uma clássica, né uma clássica bem legal demais mas esse eu não cheguei a jogar se não me engano, tinha como você jogar Pac-Man também tinha como jogar Pac-Man e aqui sou eu tentando ganhar um Xbox Series S por 3 dólares ou 4 dólares e é óbvio que eu não ganhei, né vai soltar a cara óbvio que eu não ganhei, vocês vão ver, ó atenção, eu falei não, vou ganhar é agora, ah, não ganhei óbvio, né bem, aqui é uma parte onde eu estou com a minha família a gente estava indo para Nova York lá, é, para passar frio, para falar a verdade para vocês a gente foi lá no The Edge, como eu falei para vocês então aqui foi um vídeo que eu mandei lá para a nossa família lá para o pessoal estava menos 11 graus, se não me engano, menos 12 e a sensação era menos 21, galera menos 21 estava feio e aqui, galera, é engraçado eu vou deixar esse vídeo para vocês entenderem eu vou deixar o áudio do vento, tá eu vou tentar deixar para vocês terem uma noção tá, do frio de repente, depois que eu for editar eu dou uma olhada se ficou muito estourado eu dou uma baixada para vocês terem uma ideia então aqui é um lugar que estava aquecido e tal e aí você passava uma porta e ia lá para a parte do observatório, né dá uma olhada, galera dá uma olhada você andava, tipo ali era o observatório e você falava, ah, está de boa nem deve estar, tipo, tão frio, nada sei lá mas a gente sabia que a sensação estava a menos 21 quando a gente estava andando na rua aqui vai estar frio, hein galera, não vai estar tão ruim, não dá uma olhada, galera vamos ver se... o vento, escuta o vento aqui vai estar muito frio nossa você perde a respiração meu amigo eu perdi o ar, galera você para de respirar sem brincadeira você para de respirar a vista era muito bonita era um lugar muito, muito bonito mas, olha vou falar para vocês eu não consigo gente e aqui eu fiz um vídeo aqui eu já estava um pouco mais calmo já estava podendo respirar um pouco vou mostrar a vista para vocês que era por isso que eu quis mostrar esse vídeo para vocês olha a vista olha isso acho que o vento vai estar um pouco alto mas vou tentar abaixar gente, vocês não fazem o frio que está aqui vou deixar meu áudio um pouco mais baixo por causa do vento mas dá uma olhada na vista olha isso olha isso surreal, galera nossa se falar assim para mim surreal mesmo era muito bonito tem que estar eu não consigo falar volta a pouco não eu vou tentar ir ali nossa era foi muito difícil foi muito difícil olha isso aqui gente olha isso uma vai aqui no dedo a vista era maravilhosa, galera o único problema é que eu tive realmente eu cortei o meu rosto eu tive dois cortes no meu rosto por conta desse frio que a gente passou ali é do vento passando no meu rosto tal eu tive dois cortes no rosto então não é brincadeira esse frio é realmente era algo que eu nunca tinha experimentado antes, galera bom, galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo postar um pouco do que eu passei nos dois finais de semana foram dias bem legais vou tentar manter aí trazer um pouco de vlog para vocês como eu já falei eu gosto desse tipo de conteúdo e é também para a minha família consegue ver algumas coisas que a gente viu apesar que eu mando esses vídeos para eles também mas se você curte esse tipo de conteúdo não deixa de deixar o like maruto esperto e se inscreve no canal valeu, tamo junto fui Tchau Tchau Tchau